Música O marco da história do município de Acreúna e Arantina, com o prefeito que chama a atenção do estado de Goiás pelas grandes obras. E hoje, o hospital que é referência em todo o Brasil. Acreúna Cláudio Omar Portugal, completando 48 anos. Mas quem ganha um presente é a população. É um presente memorável para toda a população de Acreúna e de Arantina e quem sabe agora, futuramente, não vai ser para toda a região, para todos os municípios aqui em redor. Então, quem interessa hoje esse aniversário de 48 anos é a população de Acreúna. Todos vieram aqui prestigiar a inauguração e a visita hoje desse hospital tão esperado e tão sonhado que virou realidade. Quanto foi investido aqui, prefeito? Mais de 20 milhões para construção e também equipamentos de última geração, mobiliários e tudo mais. Quando que começam os atendimentos? Eu acho que antes do final do mês de maio agora, já vamos transportar todos os pacientes para cá para começar já os atendimentos. Quero aqui desejar as felicitações de 48 anos a todos os moradores de Acreúna e de Arantina, da zona rural, das fazendas, dos chacareiros, todos vocês. Parabéns, Acreúna! Nós estamos muito felizes com esse presentão que a Acreúna recebeu no dia do seu aniversário. Um presente para toda a população, um hospital que será referência no sudoeste goiano. Tenho certeza que vai atender não somente as famílias de Acreúna e Arantina, mas também as cidades vizinhas. Nossa população não merece menos do que isso. Além de ser o aniversário da cidade, ela ganha um hospital com alta tecnologia, com um convênio já federal, um hospital que vai funcionar, trazer saúde, trazer apoio à população dessa cidade. Foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que a população teve paciência de esperar e hoje comemora os 48 anos de Acreúna. A população de Acreúna e de Arantina está de parabéns, não só pelo aniversário de 48 anos, mas pela determinação, pela garra, pelo comprometimento de uma gestão arrojada do nosso prefeito Claudio Omar Portugal. Essa obra magnífica e ele escreve o seu nome na história administrativa de Acreúna. Claudio Omar é o exemplo aqui da nossa região do sudoeste. E além de tudo, cada centavo que o cidadão paga de imposto aqui em Acreúna, ele devolve para o povo. Isso é importante. Então é fruto de muito trabalho que eu parabenizo o prefeito Claudio Omar pela gestão exitosa. E com certeza a população está feliz e sorri e hoje tem orgulho de viver em Acreúna. Um hospital que vai ter 60 leitos e antigamente as pessoas iam para Goiânia, né, nascer em Goiânia, era uma ambulância ou terapia. Hoje não, Christian, hoje vai ter aqui ortopedista, obstetra, vai ter cirurgia geral. Todos os equipamentos aí para a gente estar auxiliando e oferecendo saúde de qualidade a toda a população de Acreúna e do distrito de Arantina. Parabéns, Acreúna, seus 48 anos. Vamos trabalhar agora, setor industrial, aeroporto e vamos fazer um grande desenvolvimento do município de Acreúna. É um sonho realizado. Aqui realmente é um empreendimento aí que só a parte de construção ficou na casa dos 10 milhões de reais. E nós temos aí mais 10 milhões de equipamentos imobiliários. Não só a construção concluída, como também já vai entrar em pleno funcionamento a unidade. Muito sucesso ao povo acreunense, ao povo de Arantina. Feliz 48 anos, feliz aniversário Acreúna. A gente realmente agora vai poder praticar a medicina da melhor forma e com estrutura de primeiro nível mesmo. Então nós só temos que agradecer a Deus por mais essa obra e que Deus continue nos abençoando a todos nós. É um hospital de grande porte, é um hospital que realmente fará a diferença na vida das pessoas, porque sem saúde a gente não é nada. Meu marido foi um homem muito inteligente, muito voltado para a população, para a saúde. É o que ele mais gostava de fazer. Esse é um grande sonho que foi iniciado pelo meu pai. Ele que dedicou toda a sua vida pública à saúde do município, tanto como vereador, quanto como secretário de saúde e também como dentista. Que o nome dele seja imortalizado por meio desse hospital e que ele seja um meio de salvar vidas e de auxiliar a população. E para mim é uma alegria voltar a Acreúna e ver aqui essa obra magnífica, nos 48 anos dessa cidade. Parabéns ao povo de Acreúna, parabéns ao Claudio Omar, a administração, os vereadores, que hoje recebe aqui um hospital que é referência aqui na região. Uma obra maravilhosa, um presente de Deus, na verdade. A Acreúna precisava dessa obra, toda a vida nós queríamos uma obra assim. E agora foi realizada através do prefeito Claudio Omar. Fiquei impressionado com a estrutura, eu vim acompanhando o crescimento, vim acompanhando a estrutura que estava sendo feita, mas hoje quando a gente vê pronto é impressionante. Parabéns ao prefeito Claudio Omar. Hoje está completando 48 anos e eu completo 49 que eu estou aqui na Acreúna. Claudio Omar foi o melhor prefeito que nós já teve aqui.